Olá pessoal, no vídeo de hoje você vai saber quem são os filhos do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas antes de partir para o vídeo, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito, é pai de cinco filhos. O pernambucano tem uma herdeira de um relacionamento com Miriam Cordeiro, com quem nunca se casou, e mais quatro da União com Marisa Letícia, que morreu em 2017. Atualmente, ele é casado com Janja. A filha mais velha é Lurian Cordeiro Lula da Silva, de 48 anos. Ela é fruto do relacionamento do presidente eleito com a enfermeira Miriam Cordeiro, com quem o político nunca foi casado. Lurian segue a profissão de jornalista. Ela já foi secretária da Ação Social da Prefeitura de São José, em Santa Catarina. A primogênita é militante do Partido dos Trabalhadores. Marcos Cláudio tem 51 anos e apesar de ser mais velho que Lurian, chegou depois. Isso porque ele era filho de Marisa Letícia, com quem Lula foi casado por mais de 30 anos. O pai de Marcos morreu antes mesmo de seu nascimento e ele acabou sendo adotado por Lula, a quem chama de pai desde sempre. Formado em gestão pública para o desenvolvimento do turismo. Fábio Luiz é o primeiro filho de Lula com Marisa Letícia. Hoje, ele tem 47 anos e é conhecido como Lulinha. O herdeiro de Lula é biólogo, mas também atua como sócio da Gamecorp, empresa especializada em games e da LLCS, em parceria com Luiz Cláudio, seu irmão caçula. Em 1985, nasceu Sandro Luiz, segundo filho de Lula com Marisa Letícia. Hoje, ele tem 37 anos de idade. Sandro é publicitário, mas hoje atua como sócio de uma empresa de consultoria de tecnologia. Ele também é sócio de seu irmão caçula, Luiz Cláudio. Luiz Cláudio Lula da Silva, 37 anos, é o terceiro filho de Lula e Marisa. Nos últimos dias, o rapaz viralizou nas redes sociais por chamar atenção por sua beleza após postar uma foto ao lado do presidente eleito. O caçula é formado em educação física e já foi preparador físico de jogadores de clubes como São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Hoje, ele trabalha na área de marketing esportivo e é dono de duas empresas do ramo. Acredita que Lula fará um bom governo? Comenta aí!